Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo trago mais uma dica bacana para o nosso virtual DJ, galera, é isso aí. E na dica de hoje, galera, eu vou te ensinar como fazer uma multitela com uma skin aí, blocker, beleza galera? Então você que toca em lives aí, você tem três monitores, galera, olha que bacana, você vai deixar o browser do lado, o sample do outro e a skin completinha para você, no meio, para você tocar, beleza? Então gosta desse tipo de vídeo, DJ? Já sabe, deixa aquele like, inscreva-se no canal para receber dicas do nosso virtual DJ. Vamos para o nosso tutorial, galera. Então é isso aí, meus amigos DJs, estamos aqui na área de trabalho do DJ e eu vou disponibilizar para vocês aí fazer o download, galera, dar esse skin bem bacana, é a blocker, beleza pessoal? Ela está aqui, tem menos de dois megas, então vamos aqui agora rapidinho para mostrar para vocês aqui no canal do DJ Cleverson, agradecer aí os novos inscritos no canal, olha aí, já estamos quase chegando a 4.300 inscritos. Obrigado, hein galera, estamos juntos, hein? Vou deixar aqui a nossa blocker aqui para vocês fazerem o download, beleza galera? Aqui na aba do skin, top skin do Virtual DJ, galera, estão todas aí. Então a nossa skin vai estar aqui, pessoal, você vai clicar na skinzinha, vamos abrir aqui rapidinho que eu vou ensinar você a fazer o download aí no encurta net, beleza? É bem simples, galera, ela vai estar aqui, tá bom, na descrição do vídeo, logo de cara, primeiro comentário fixado, fechou? Então vamos clicar aqui, galera, aí vai abrir o encurta net aqui, você desce até o final, pessoal, olha aí, vai ter esse botão aqui azul, tá bom? Só clica nele, tá? Beleza, galera? Olha aí, clica aqui para prosseguir, aí vai abrir essa contagem aí de 10 segundos, pessoal, isso aí é para ajudar o DJ, entendeu? Para dar aquela forcinha aí no canal do DJ Cleverson Guarujá. Já sabe, DJ, deixa aquele like. Aqui temos bastante conteúdos do Virtual DJ, então vai abrir esses dois botãozinhos, verde você pode clicar no de baixo ou no de cima, vou clicar no de baixo. Vai abrir essa propaganda, beleza? Para ajudar o canal, olha aí, pronto, fecha ela, vamos novamente aqui no de baixo. Aí pronto, galera, já está aqui no mega, pronto para você fazer o download. Aí o botãozinho está bem aqui, galera, para você fazer o download, olha aí que bacana. Então clica aqui, tem menos de 2 megas, ela, vamos voltar aqui. Então, pessoal, depois de ter feito o download da nossa skin, pessoal, vamos aqui agora rapidinho, beleza? Você vem aqui, ó, na pastinha aqui, vamos em documentos, pessoal, vamos aqui no Virtual DJ e vamos aqui em skins. Aí você vai mover a blocker para dentro do nosso Virtual DJ, beleza? Só mover, pronto, não precisa descompactar nada, pronto, ela está aqui já. Então, beleza, depois disso, agora vamos aqui, DJs, abrir o nosso Virtual DJ. Então, meus amigos DJs, é isso aí, estamos com o nosso Virtual DJ aqui aberto e eu vou mostrar para vocês aí a função bem bacana aí, trabalhar com duas telas, com três telas, tá bom? Separadamente aí, vamos aqui destacar, por exemplo, aqui o browser de um lado, por exemplo, as vinhetas aqui, ó, do outro lado, o teu sample, tá bom? Você vai colocar do outro lado, se você tem três aí, disponibilidade de três monitores aí, é bem simples essa função, galera. Temos uma skin aqui bem bacana, que é a blocker, beleza? Então a gente vai fazer umas configurações aqui, você vai ver que é bem legal. Então vamos aqui, galerinha, na nossa engrenagem, vamos habilitar a nossa skin blocker. Aí, galera, agora vamos aqui, né, lá no maisinho dela aqui, ó, e vamos, por exemplo, colocar quatro decks aqui, fechou? Aí, DJs, podemos já fechar a nossa skin blocker, quatro decks, olha aí que bacana. Então a configuração layout dela vem assim, no início de quatro decks, beleza, galera? Eu quero mostrar para vocês aqui que dá para separar por docs aqui, tá bom? Por categoria aqui, você pode pegar o sample e você também pode pegar aqui no cantinho aqui o nosso, separar aqui o nosso browser todinho, pessoal. Como que nós vamos fazer isso, pessoal? É bem simples. Aí você tem dois monitores aí, um do lado, você está aí no teu setup bacana, você vai fazer aquela live, DJ. Olha o que eu posso fazer aqui, ó, vamos separar por doc, categoria, olha aí. Então eu separei aqui o doc, ele está solto aqui, podemos jogar no outro monitor ali, DJ, tá vendo? E agora vamos aqui, eu também tenho o sampler habilitado, você também pode trabalhar com o slideshow, com o side list aqui de boa. Mas vamos também desabilitar, vamos também aqui soltar o doc também do sampler, DJ. Beleza? Então vamos aqui, ó, procurar aqui, ó, essa bateriazinha. Pronto, soltamos aqui o doc do sampler. Olha aí. Viu lá, DJ? Então agora vamos fazer umas configurações aqui para deixar ele maior aqui, o nosso doc aqui. Olha aí que bacana. Então o sampler, podemos jogar ele para esse lado aqui. Por exemplo, vai para o outro monitor, DJ. Temos um outro monitor ali, bacana. E agora sim, vamos pegar o doc do nosso browser inteirinho e vamos jogar ele no outro monitor, galera. Olha que legal esta função. Então galera, perceba aqui que você agora pode configurar a skin do seu jeito, pessoal. Então vamos acrescentar algumas coisas aqui. Podemos abrir aqui o nosso cover. Olha aí, que legal, tá bom? Você vai trabalhar com os cover, por exemplo. Agora sim, galerinha, vamos aqui na parte de cima novamente. Pessoal, vamos colocar aqui, habilitar aqui. Perceba aqui no meio, vamos colocar aqui um víxero de quatro decks. Pronto, galera, olha aí que bacana. E agora aqui do lado, galera, vamos colocar os botões aqui. Play, pause, stop. Olha aí que bacana também. E o kill, né? Tá certo? Então estamos aqui habilitando cada funçãozinha na nossa skin. Então requer mais espaço, beleza? Então vamos colocar aqui também os effects, os FX. Olha aí que legal. Já carregamos aqui embaixo os FX, tá bom? E aqui vamos colocando mais recurso, galera. Vamos também habilitar os botões customizados aqui na lateral, galera. Olha aí que legal. Aqui se você quiser trabalhar com vídeo, sem problema. Pronto, galera, o vídeo cresceu. Olha que skin já vai dando forma na skin aí, ficando gigantesca. Beleza? Então vamos tirar ele aqui. Vamos colocar esse aqui, galera. Olha aí, pronto. Também a parte do vídeo, deu de bola, os efeitos, tá certo? E aqui também é a gravação. Se você quiser habilitar o botão de gravação, a skin ficou completa, certinha. E aí deu também aqui os cover pra você trabalhar aqui com os cover. Por exemplo, dá pra carregar aqui a pasta aqui, a outra música aqui. E você vai trabalhar bem legal aqui, ó. Em dois monitores, um do lado e um do outro. Isso daqui é se você tiver um equipamento aí bacana aí com três monitores, DJ. Você pode fazer várias coisas, várias funções aí, trabalhando ao vivo aí com o Virtual DJ. Muito bacana. E mais um recurso legal aí que eu tô trazendo pra você no canal, tá certo? Bem bacana. Fala a verdade, DJ. Então fica bem bacana trabalhar dessa forma aí, né? Se você tiver três monitores aí, dá pra trabalhar assim. Você vai soltar o dock aqui de um, vai colocar de um lado, vai colocar no outro monitor. Tá bom, o sampler. E aí vai ficar bem legal. E a skin, olha aí, você configura ela do jeito que você quiser. Personaliza, né? Deixa do seu jeito, DJ. Beleza? Então é isso aí, meus DJ. Espero que vocês tenham gostado aí da dica de hoje aí. Como utilizar aí essa skin blocker. Bem bacana essa skin. Tá vendo o recurso que ela traz aí de separar os docks aí pra ficar bem bacana aí? Monitor aí. E você pode trabalhar com três monitores aí. Fazer sua live bem bacana e fluida. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, DJ, já sabe. Deixa aquele like, se inscreva no canal para receber mais dicas do nosso Virtual DJ. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. E aí